A noite chega, os moleque faz fumaça Puxa, prende, passa e deixa o balão subir Atividade que a neblina aqui tá baixa E o morro tá pesado, ninguém pode invadir Desigualdade aqui nunca vai rolar Deixa os menomarolar que eles tão na contenção Só abraço forte que chega roubando a cena Que tão pronto pro problema e defendendo o morrão Queremos parte, dar o conforto pra coroa Viver uma vida boa é um sonho de qualquer um Mas na favela a realidade muda Deus que nos ajuda e a vida vamos levando A menosada que cresce na vida errada Se perde a troco de nada é mais um sonho se acabando Eu canto é pra conscientizar Minha voz vai ecoar os quatro cantos da favela Menor vê se parar pra pensar Não faça sua mãe chorar Veja quanta vida é bela Eu canto é pra conscientizar Minha voz vai ecoar os quatro cantos da favela Menor vê se parar pra pensar Não faça sua mãe chorar Veja quanta vida é bela Queremos parte, dar o conforto pra coroa Viver uma vida boa é um sonho de qualquer um Mas na favela a realidade muda Deus que nos ajuda e a vida vamos levando A menosada que cresce na vida errada Se perde a troco de nada é mais um sonho se acabando Eu canto é pra conscientizar Minha voz vai ecoar os quatro cantos da favela Menor vê se parar pra pensar Não faça sua mãe chorar Veja quanta vida é bela Eu canto é pra conscientizar Minha voz vai ecoar os quatro cantos da favela Menor vê se parar pra pensar Não faça sua mãe chorar Veja quanta vida é bela Esse é o Tom Produções Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade